Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos Alexandre Leps, aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne, hoje é um vídeo de build de Charge Blade, é endgame pré-fatalis ali, depois o braquídeo colérico, se você já progrediu no game, passou ali o braquídeo colérico, ainda não chegou no fatales, está aqui um bom momento para usar essa build muito forte. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, lembrando aí se você puder me dar um apoio lá no Instagram e no Twitter, segue lá LepsHunter, eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV, tá certo? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais, ajuda muito aqui no YouTube. Com dados recados, bora para o vídeo. Começando então pelos equipamentos, meus amigos, estamos usando aqui a lâmina dínamo quebra-luz, que é a Charge Blade do braquídeo escolérico, tá? As armas do braquídeo escolérico são muito boas, ok? Elas sempre ficam ali lado a lado com várias armas da safjiva, se você acabou de derrotar ele, então, uma boa oportunidade. Vocês vão ver outras builds aqui no canal também que eu vou fazer com outras armas aí, usando também as armas do braquídeo colérico, tá? E aí, aqui a gente usa quatro partes da armadura dele e o peitoral de damascos beta mais, tá? Detalhe que aqui na cintura, a gente está usando o fraldão braquídeo alfa mais, tá bom? E estamos usando aqui também um amuleto de fio navalha. Basicamente, a arma dele, ela já nos dá a afiação roxa, ela tem 0% de afinidade e dá um eixo ali também de status de explosão, tá? Tem um engaste nível 4, engaste nível 2, muito interessante, tá bom? E o frasco é do tipo impacto. A nossa afinidade base é 30% e vocês vão ver aqui que com as skills que a gente tem, a gente consegue chegar em 100%, tá? Apesar da afinidade base estar em 30% e as nossas skills ficam como, então, agitador no máximo, olho crítico nível 6, artilharia nível 5, reforço crítico nível 3, exploração de fraqueza nível 3, foco nível 3, bloqueio ofensivo 3, reforço de vida nível 2, reforço de capacidade, 1 nível de bloqueio e fio navalha tiro extra, basicamente, tá? Agora, vamos passar detalhando melhor, a gente tem ali também o segredo agitador e o segredo de artilharia, tá? Que vem da armadura. Detalhando agora, vocês vão entender melhor. Pois bem, meus amigos, usando ali duas partes do braquídeos, a gente libera o segredo agitador, tá? Que maximiza ali a habilidade agitador, então, vocês veem, né, que ela ganha dois slots extras e usando quatro partes, a gente maximiza a habilidade de artilharia, tá? Para os nossos frascos e a gente está focando em uma build de frasco de impacto, então, a gente usa a artilharia. Quatro níveis aqui, ó, na verdade, quatro partes, então, libera aqui o máximo da habilidade de artilharia que vai agora até o nível 5, tá? O agitador no nível 7, ele vai conceder mais 28 de ataque e mais 20% de afinidade. Lembra que a gente estava com 30% de afinidade base? Pois bem, quando o agitador ativar, né, que é quando o monstro fica bravo, se você, por exemplo, grudar na cabeça dele e girar ele três vezes, ele já entra em estado de rage, o ícone dele fica vermelho, né, no mapa. Então, o agitador vai ativar e vai nos conceder esses 20% a mais de afinidade, tá? Com isso, a gente fica com 50% de afinidade, né, nesse momento, que vai compensar com a exploração de fraqueza que nos dá mais 50% chegando aos 100%, tá certo? Basicamente é isso. O olho crítico aqui é o que nos deu aquela afinidade base de 30%, que é o que a gente precisa, já que o agitador e exploração de fraqueza estão maximizados. Artilharia, no máximo, também, né, pra maximizar aqui os frascos, tá? Ela, no máximo, ela aumenta o poder de cada frasco em 50%, tá certo? Então, muito, muito, muito bom. Essencial pra build de frasco de impacto. Reforço crítico aqui, já que a gente consegue chegar, trazer a nossa afinidade até o 100%, né, com isso, quando a gente acerta os pontos fracos do monstro, que no caso a exploração de fraqueza, ela concede ali, ó, 30% a mais de afinidade e 20% extra em partes feridas. Ou seja, a gente tem que ferir o monstro e focar naqueles pontos que a gente feriu, tá certo? E aí, acertando nesses pontos fracos, você vai ganhar o 30% a mais e 20% extra nas partes feridas, com esse 50% conseguindo dano extra do reforço crítico, a gente aumenta o nosso dano em até 40%, porque o reforço crítico tá maximizado. Foco nível 3, ele aumenta a taxa de enchimento, né, e reduz o tempo de carga, ou seja, a gente incha os nossos frascos muito mais rapidamente, tá? Basicamente, se você usar aquele combo com bolinha, segurando bolinha na charge blade, já enche de primeiro, você já consegue recarregar e... E tá pronto pra fazer um contra-ataque, tá? Tá? Então, foco nível 3 aqui é muito, muito bom. Bloqueio ofensivo, né, vai se beneficiar bastante, porque a gente usa muito guardepoint. E o guardepoint, né, basicamente, ele vai ativar o bloqueio ofensivo, ativando aí mais 15% do atributo ataque, tá? Então, vocês estão vendo a gameplay de fundo aí, vão ver, eu usar guardepoint com bastante frequência, ou mesmo, você pode usar o próprio escudo, mesmo que não for guardepoint também, já vai ativar o bloqueio ofensivo, tá? O escudo estando carregado, como a gente tem um nível de bloqueio, o escudo carregado, ele garante mais dois níveis, a gente fica com... Bloqueia o nível 3, que já dá pra bloquear a maioria dos ataques do jogo, tá? O reforço de capacidade nos dá mais um nível de frasco, mais um frasco extra, né? Então, quando a gente dá o Saed, que é a descarga máxima, a gente ganha um frasco extra e, consequentemente, o dano extra. Reforço de vida nível 2 foi o que deu pra fazer nessa build, tá? Se você quiser sacrificar alguma coisa aí pra colocar o reforço de vida no máximo, você pode também. E o fio navalha tirou essa, que é o nosso amuleto. É pra manter a nossa afiação o máximo possível ali dentro do roxo e depois do branco, tá? Pra gente ter que afiar a arma menos vezes durante a batalha. Ela reduz a perda de afiação em 50%, basicamente. Pra chegar nessa build, então, pessoal, a gente usou uma joia de agitador e reforço de vida. Uma joia de reforço de capacidade. Se você não tem ela, é uma boa você farmar o evento do Lavaziot lá no jogo base, tá? É um bom evento pra dropar ela. De repente, ela pode vir no evento do Jagras também. Bloqueio ofensivo e olho crítico é uma joia relativamente tranquila de vir durante o farm aí de endgame do Iceborne. Que a gente usou três dela. Um nível de bloqueio aqui, pra combar com o escudo carregado e a gente ficar com três níveis. Três, três joias de reforço crítico. Essa é mais rara também. Tem uma chance de vir também, ó. Ali no... Tanto no evento do Jagras como no do Lavaziot. Olho crítico. Foco. Uma joia de foco. Agitador e reforço de vida. Eu coloquei tanto aqui como aqui. E mais duas joias de olho crítico. Dessa forma, a gente fecha aqui os adornos da nossa build, tá? E eu não coloquei nada aqui nos mantos, não. Porque isso aí fica mais a critério de vocês mesmo, tá certo? O aumento da arma fica por conta de vocês. Se quiserem colocar regeneração de vida, aumento de ataque, tá bom? Vai de acordo aí com o seu estilo de gameplay, tá certo? Com isso, então, a gente fecha o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação. Deixa um comentário aí se você gostou do vídeo. Também, se tiver alguma sugestão de build, pode deixar aí que... Na medida do possível, eu vou gravando aqui pra vocês. Se você quiser apoiar o meu trabalho, né? Continuidade aqui do conteúdo de Monster Hunter. Considere se tornar um membro do canal. Tem um botãozinho aí pra se tornar um membro, tá? Eu vou ficar muito feliz com o apoio de vocês. E aos pouquinhos, a gente vai construindo aí a nossa comunidade Monster Hunter por aqui, tá bom? E eu sempre deixo alguns links também da Amazon aí na descrição. É uma outra forma de você me apoiar também. Sempre que for comprar qualquer produto na Amazon, vem aqui no canal. Acessa a Amazon por um dos links e faz a compra de qualquer produto por lá. Que só de acessar a loja pelo meu link, automaticamente você está me ajudando, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo vai estar na nossa playlist de builds aí do Iceborne. Eu sempre deixo um link também na descrição. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho